olá meus amores bom dia boa tarde e boa noite a paz de deus meus amores no vídeo de hoje nós vamos fazer um adubo excelente para qualquer fruta que vocês quiserem só que nós vamos fazer esse adubo aqui para o pé de jabuticaba para vocês verem como vocês vão ter muita jabuticaba se for a híbrida ela pode dar duas a três vezes no ano então bora comigo que eu vou ensinar vocês como nós vamos fazer esse processo já eu tirei os espinhos mas não é necessário vocês tirarem os espinhos tá vocês podem fazer ela inteira cortar os cubinhos picadinha né ou fazer ela batida no liquidificador meu liquidificador já está aqui se der algum barulho aí vocês releva aí eu vou picar aqui ó eu tô ficando pequeno porque a lâmina do liquidificador não tá muito boa tem que bater umas cascas de ovos para poder secar olha tá bem suculenta e isso é uma delícia vocês pega isso aqui ó no congelador passa no rosto gente fica clarinho o rosto e pode também fazer o uso para a úlcera eu tenho usado para úlcera ó e foi muito bom para mim as vezes vocês pensam que amarga gente não amarga ó vocês podem colocar tudo eu tô falando alto porque tá um barulhinho ali então agora aqui eu vou colocar a água a água já está aqui ó eu coloco a água e aí eu vou bater no liquidificador bom meus amores eu já coloquei a água ali ó tem mais de um litro aqui tá aqui no liquidificador agora eu vou bater eu vou bater e fechar aqui vou bater a aloe vera e olha eu já bati ó não precisa coar não viu aqui é adubro para qualquer tipo de planta agora agora vamos lá comigo ó tá batidinho vão lá comigo que eu vou mostrar para vocês como que eu faço bom gente eu já tô aqui ó no meu pé de jabuticaba ó tá vendo ó vocês estão vendo direitinho tudo é florzinha tá bem cheio tá soltando muito ó aqui já a própria fruta ó olha aqui de jabuticaba mesmo olha o tanto que tem tá vendo ó vou fazer assim ó por cima para vocês poder ver vocês vão fazer esse processo que eu vou ensinar para vocês de eu faço aqui gente de 30 em 30 dias tá ó pode fazer de 30 em 30 ou de 15 em 15 tenho certeza que vocês não vão se arrepender pode fazer em todas as plantações está aqui nosso adubo você vai pegar ó é bom que vocês faz pela tardinha ó coloca assim ó no pé da sua jabuticaba viu ó colocando isso aqui gente ó aí gente vocês fazendo isso aqui ó vai ficar assim ó as cascas de ovos é bom que vocês jogam também ó vocês vão fazer esse processo vai encher de jabuticaba ó eu vou colocar a data certinha que eu plantei esse pé de jabuticaba aqui aqui nesse lugarzinho tem aí no canal aí no youtube eu vou deixar o link do dia que eu plantei ele ó tem já os frutos ó deixa eu virar ali para vocês poderem ver melhor que eu penso assim que eu não tô enxergando que vocês também não tá gente e eu quero pedir vocês se vocês puderem assiste os anúncios aí gente quem já é monetizado eu assisto todo mundo aí que é monetizado os anúncios é muito importante e ajuda a gente tá ganhando um dinheirinho extra aí né vou mostrar do lado de lá pra vocês tá bem carregadinho essa técnica aqui gente ela é infalível mesmo vocês podem fazer aí ó depois você vem aqui faz na sua jabuticabeira aí no pé de limão depois você volta aqui e deixa nos comentários aí estuda que é ó aí você faz aí depois você volta aqui e deixa nos comentários aí o que que em quanto tempo que sua jabuticaba deu frutos olha lá gente que lindo olha eu queria deixar crescer mais aqui tem muito passarinho ó aquela água ali eu deixo ali para o cachorro não mexer tem muito muita jabuticaba mesmo ó e eu coloco de todas as plantações gente ó que é bem fresquinho ó tem esse capinzinho aqui eu coloco capinzinho sabe aí no pé dela todas as cascas frutíferas eu coloco não deixo é coloco esses plantinhos lírios da paz aqui né e essas frutinhas olha o carro do ovo gente gente olha o tamanho de jabuticaba vou ver se eu consigo dar um zoom aqui olha que lindo olha o tamanho de jabuticaba gente pode fazer de 15 em 15 ou de 30 em 30 é se eu não me engano não tem 4 meses que eu plantei essa jabuticabeira aqui ó dá umas 3 vezes ao ano e é a segunda vez que ela está dando frutos olha muito linda mesmo então esse foi o vídeo de hoje como se aduba uma planta espero que vocês tenham gostado fiquem todos com Deus amo vocês em Cristo Jesus se puder deixe o like por favor obrigada gratidão sempre pela sua presença e aí e aí